Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão assistindo esse vídeo Não sei o horário que você está assistindo, mas enfim Hoje eu quero apresentar pra vocês essa linda mesa de jantar, gente, de oito lugares Essa mesa tá maravilhosa, eu fiz questão de apresentar pra vocês A gente faz ela com quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze cadeiras Na medida, no tamanho que você precisar, gente A gente pode personalizar ela pra você, você pode escolher a estampa, a cor da fibra Do seu agrado, que vai combinar com o seu ambiente A gente trabalha com tecido aquablock, tem várias opções de cores de tecido Como fibra, tem várias opções de cores de fibra E você pode estar escolhendo Você pode comprar através do nosso site, parcelar em até doze vezes num cartão, gente Independentemente se você é de Catanduva, se é da região, se é do estado de São Paulo Enfim, a gente hoje atende mais de dezenove estados A gente tá atendendo mais de três mil e quatrocentas cidades, se eu não me engano E a gente tá ampliando esse número pra gente atender todo o Brasil Em breve, na parte de móveis, na parte de decoração A gente já consegue atender hoje todo o Brasil, que é pelo Sedex Gente, mas eu quero fazer um convite especial Pra você ir conferir essa mesa no site Essa mesa tá maravilhosa, você lá vai ver mais detalhes sobre essa mesa Então, gente, tá com preço bacana, especial Que quem só fabrica pode oferecer, tá bom, gente? Com garantia E os benefícios que a Catanduva Fibras pode oferecer pra você Se você é cliente, você já conhece Se você não é, vem conhecer Comprar barato, com móveis de qualidade Porque preço baixo, qualidade Essa é a nossa marca Até o próximo vídeo Grande abraço E aí